O Rio Grande do Norte teve um aumento no número de homicídios em relação ao mesmo período do ano passado. Mesmo com a pandemia do coronavírus, 19 estados do Brasil apresentam aumento no número de assassinatos. Em todo o Brasil, o número de assassinatos no mês de abril teve uma alta de 8% comparado ao mesmo período em 2019. Foram 3.950 mortes violentas no mês passado. Em abril de 2019, foram 3.656, um aumento de 294 assassinatos. Nos quatro primeiros meses do ano, o país registrou 15.868 crimes violentos. O Rio Grande do Norte acompanha esse crescimento? A resposta é sim. Até esta quinta-feira, dia 17 de junho, foram registrados 759 crimes violentos letais intencionais, CVLIs. É uma tendência que vem nacionalmente. 20 estados da federação vêm apresentando esses índices de aumento durante o ano em curso. E apenas 7 estados vêm apresentando redução. Com a pandemia do novo coronavírus, a expectativa de redução da violência acabou sendo frustrada. O isolamento social não evitou as mortes violentas. Na faixa etária, entre 18 e 24 anos, por exemplo, neste primeiro semestre, já são 238 registros de crimes violentos letais intencionais. E não há uma explicação exata para o aumento destes números. O diretor da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, delegado Júlio Costa, reforçou que as ações de segurança não foram reduzidas. Não há como atribuir o aumento da violência a uma causa específica. Mas nesta situação de pandemia, houve um aumento de tensão entre as facções criminosas. Nessa situação de pandemia, e as polícias trabalhando com efetivo melhor e voltado para a garantia da lei e da ordem, pode ser que as facções considerem que o Estado esteja mais fragilizado e tente resolver realmente as contendas deles durante esse período. O sociólogo Francisco Augusto cita uma reformulação e readaptação das organizações criminosas durante a pandemia, para permanecer circulando. Com o aumento de 41% da violência apenas no mês de abril, comparando 2019 e 2020, tudo ainda é muito para eliminar. Mas não deixa de ser assustador. Esses homicídios, eles têm alguma ligação com alguma estratégia para levantamento de dinheiro. Podem ser latrocínios, homicídios violentos para prestação de contas, vingança, crimes de vingança.